Opa! É ae! É ae! É ae! É ae! É ae! Ela não quer mais me ver Dizia uma rocha de Deus Que te ama Eu só queria ser um beijo amor Mas ela só tem a cara de que te dá É ae! A verdade não vai te matar É ae! É ae! A verdade não vai te matar É ae! Acho que eu tô ficando louco Não existem referências que me defendam Limites que me limitam Tô dividido em céu Com as traços de louco Com as traços de louco Limites que nos limitam Tô dividido em mil Ou mais traços de louco É traços de civilização As coisas de quem eu achava que era